Meu maior defeito A persistência realiza o impossível Provérbios chinês Meu maior defeito, nos tranquilos dias da infância, consistia em desanimar com demasiada facilidade quando uma tarefa qualquer me parecia difícil. Eu podia ser tudo, menos um menino persistente. Foi quando, numa noite, meu pai entregou-me uma tabuazinha de pequena espessura e um canivete, e me pediu que, com este, riscasse uma linha em toda a largura da tábua. Obedecia as suas instruções, e, em seguida, tábua e canivete foram trancados na escrivaninha de papai. A mesma coisa foi se repetindo todas as noites seguintes. Ao fim de uma semana eu não aguentava mais de curiosidade. A história continuava. Toda noite eu tinha que riscar com o canivete, uma vez, pelo suco que se aprofundava. Chegou, afinal, um dia em que não havia mais suco. Meu último e leve esforço cortou a tábua em duas. Papai olhou longamente para mim, e disse. Você nunca acreditaria que isto fosse possível, com tão pouco esforço, não é verdade? Pois o êxito ou fracasso de sua vida não depende tanto de quanta força você põe numa tentativa, mas da persistência no que faz. Foi essa uma lição de coisas impossíveis de esquecer, e que mesmo um garoto de 10 anos podia aproveitar.